Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu e Dênio vamos sair hoje para a gente filmar os centros. Aqui é o meu, né? Buddhist Center New England, fechado, né? Tudo fechado, porque é para evitar, né? A contaminação. Então, é Sunday, domingo pela manhã. É muito triste ver isso, né? Mas nós vamos continuar rezando, orando, que é para debatermos esse vídeo e consertarmos o mundo. Então, pela manhã, toda manhã de domingo, a gente está aqui orando pela paz mundial, pela felicidade de todas as pessoas do planeta, por todo o environment, por tudo. A gente reza aqui pela manhã. E hoje, né? Nós não podemos fazer isso. Nós estamos fazendo em casa as nossas orações pelo bem da humanidade e pelo bem do mundo. Então, é isso aí aqui em Boston, New England, Buddhist Center, fechado. Nós vamos sair e filmar para vocês outras igrejas, outras religiões, porque agora é a hora de se unir. Cada um na sua fé, para a gente mudar esse destino, para que não continue assim. Não é apocalipse. É o momento que nós estamos passando e nós vamos conseguir vencer. Então, nós tiramos alguma música de todas as religiões. Então, do budismo é essa. São os jovens cantando, nós somos leões. E nós somos leões e nós vamos vencer essa parada. Então, vamos apoiar com as nossas preces em todas as religiões, para que os nossos jovens do futuro tenham um planeta bem melhor. Eles dizem, we are the lions. Eles são os leões. Então, a gente vai para outra agora. Nós vamos para o templo judeu agora. Ok. We're going to this temple. E agora, nós estamos em um dos templos importantes em Brookline. Olha o tamanho desse templo, tá? Esse templo é mil vezes maior do que o nosso centro. Então, é todo domingo, né? Todos os dias esse templo está aberto, né? My house shall become house of prayer for all people. I don't know the translation. Minha casa chama... É uma casa que chama para orações para todas as pessoas. Então, esse é um templo judeu em Brookline, fechado, né? Então, a gente está com a música de... Daniel colocou a música Havana Gilas, que é para mostrar isso aí. Agora, nós vamos para outro templo. Vamos ao outro templo. Daniel vai colocar a música. Esse é um templo muçulmano, ok? Muçulmano. Então, parado. São milhões de muçulmanos aqui, né? E a gente colocou a música deles, né? Cada um na sua fé, orando. Então, fechado. Então, esse é o vídeo de agora. A rodo de... Daniel vai levar a little bit to the right e filmar a fronte do templo para vocês verem. É enorme, gente. É no centro de Boston, tá? Centro de Boston. Olha só. New Markson Boulevard. Ali o nome. Aí, esse DCC. É bom. É enorme. É enorme. Então, talvez eu fico perto. Eles, né? Lá onde tem a... Aquela... Então, olha só. Fechado. Fechado. Mais um. Mas, tenho certeza que também estão orando, né? Pela salvação do mundo. Tem bastante amigos muçulmanos. Então, esse aí. Então, agora nós vamos para as outras religiões. E nós vamos achar. E aqui é a igreja... Uma das igrejas mais importantes de Boston, tá? Então, está ali a igreja. Igreja católica. Eu vou filmar depois a igreja presbiteriana. Também fechada. Fechada. Tem uma pessoa até lá. Rezando, talvez. Não sei. Orando como eu fui lá no meu templo. Orando, né? Então, isso também queria mostrar para vocês. Então, mais uma igreja. Mais um carro parou ali. Né? Então, as pessoas vêm na frente da sua igreja. Oram. Pedem. Né? Que nós vamos mudar essa situação, gente. Nós vamos mudar essa situação. Nós estamos filmando de dentro do carro, tá? Porque... O domingo está chorando aqui em Boston. Triste. Então, tem um carro parado ali, como eu mostrei. Né? Outro lá. Uma pessoa parada na porta. Né? Uma pessoa orando, né? Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. E vamos com Ave Maria com Andrea Bocelli. Então, a gente está aqui agora com Ave Maria, Bocelli. Então, a gente está saindo de downtown Boston, going to go straight. Então, a gente está... Então, filmamos aí as igrejas, algumas. Né? É... Não conheço todas as igrejas, mas filmamos o máximo que podíamos passar para vocês. E vamos orar, rezar. O domingo está triste, né? Porque aqui, né? Está chovendo. Mas o sol vai voltar, a primavera chegando. E a gente vai sobreviver. Esse vírus que está aí e a vida virará ao normal. No final... A torre branca lá, dentro aí, é mais uma... A congregação de igrejas, né? Então... Voltando ao André Bocelli. Nós vamos terminar o vídeo com outra música. Polícia, parado, não olhando. Então, o speedinho... Quem corre... Quando você toma o direito... O Daniel vai tomar o direito e a gente vai, então, parar em Park Street. Eu disse que nós vamos parar em Park Street. Então, gente, a gente está no Park Street e aqui as árvores estão começando a nascer. Flores, flores, nas árvores. Flores, nas árvores. Então, está aqui a esperança para nós. E não tem água no lago lá. Então, está aqui em Park Street, as pessoas estão caminhando, né? E a gente colocou... Espero que vocês tenham ouvido, né? Johnny Cash é música. Essa música do Johnny Cash é Sunday Morning. Domingo pela manhã. Domingo pela manhã. É Sunday Morning. Então, na música, ele fala quantas coisas lindas pela manhã. Ir à igreja, cozinhar, ver crianças brincando no parque. Então, está assim, né? Não temos as crianças, primavera aqui, mas é pouca gente caminhando, né? Então, isso que a gente queria mostrar para vocês e mandar esperança. Porque nós temos que ter esperança. O mundo há de mudar. Então, eu e Dani aqui, em Boston, downtown Boston, né? Orando, né? Para a gente mudar esse planeta. E Dani, eu quero que termine o vídeo com o bar famoso de Boston, Tias. Tias é saúde. É, Tias é quando toma-se um drink, é Tias, né? Felizes, Tias. Vamos, Tias. Então, vamos, Tias Life. Então, a gente vai filmar o Tias para vocês. Então, é isso aí que a gente queria mostrar. Ok, vou virar aqui. Vou virar para vocês continuarem vendo o Parque Street e a música. Tá vendo? No Parque, ele diz que ele viu o pai com a sua criança, com a sua menina, little girl, né? Passeando, né? E aí, o Sunday se trocou. Então, ali está o Tias. A gente vai filmar o Tias. Tias. Para a gente terminar. Tá vendo? Ele diz que ele vai caminhando pelas ruas pequenas. A gente vai colocar a música toda no final. Então, está aqui o Tias, né? Que tem um seriado, né? O Tias tem um seriado, né? Que é famoso e ficou. O VAR, né? Fechado. Quantos anos o Tias ficou aberto? Desde pela manhã. E agora... Tias fechado. Mas a gente vai fazer Tias. Porque vai voltar. Nós vamos continuar a vida, ser felizes e salvar o nosso planeta. Beijos no coração de vocês do Boston. Beijos, beijos, beijos. Não, não, não. Por favor, por favor. Nós estamos apenas gravando. Obrigada. Então, agora, nós estamos saindo. Né? O que aconteceu? A música parou. Só um instantinho. Deem colocar de novo. Oh, ok. Ok, take a left, ok? Então, a gente, daí nós cantamos. Então, a gente, daí nós cantamos. Então, a gente, daí nós cantamos. E parou a�. E aí? O que é noite? Vamos ver no que é noite. Comunel Cavinei, dá? Sim, vai. E aí, o Comunel Cavinei aqui, de novo. As pessoas caminhando. E aí, a outra igreja, mais uma igreja ali. Fechada, né? Olha só, meu amor. Ele, nessa música, fala que ele deseja a Deus, né? Jesus, glória a Deus, que nos abençoe nos domingos, né? Não nos abençoe, é que nós estamos precisando agora. Todas as religiões, todas. Vemos que salvar o mundo. Quando o domingo acaba, né? E aí, vamos lá. . 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 Meus beijos de Boston, meu Daniel, que nós podíamos fazer para vocês nesse domingo pela manhã. Beijos, bye bye de Boston. Tchau.